Queríamos agradecer a todas as pessoas que estão connosco desde o início, que fizeram tudo isto connosco, porque sem elas isso não era possível. Esta música foi feita a pensar em vocês, tá? Muito obrigado por tudo. Obrigado, 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 Bora lá, viagem comigo agora Vamos voltar a uns tempos atrás Onde muito se previ e pouco a pouco acontecia Recordo a tua devoção, entusiasmo, alegria Que não me era o outro, novas forças nos traziam Alimentaste a só por acreditares Tu fizestes que sempre simplesmente lá estás Fiquei teu fã por as músicas cantares Fiquei teu fã por nunca me abandonares É por ti que tudo vale a pena É por ti que tudo é tão profundo É por ti que tudo é tão profundo É por ti que tudo é tão profundo É por ti que tem este meu mundo Juntos vivemos este nosso mulaparte Partilhamos emoções, sorrisos e arte E eu sei que tu sabes o final Só depende de nós Juntos vivemos este nosso mulaparte Partilhamos emoções, sorrisos e arte E eu sei que tu sabes o final Só depende de nós É por esta sintonia que isto é sempre a rolar Sejam-nos onde estivermos Está-se bunda no ar A casa a barrotar E aqui não há vedeta Estamos juntos E se alguém quiser que tudo isto acabe De repente toda esta união, empenho e dedicação Não te questiones Tu tens de acreditar Eu acredito E isso ninguém me pode tirar É por ti que tudo há de pena É por ti que tudo é tão profundo É por ti que tudo há de pena É por ti que tudo é tão profundo É por ti que tudo é tão profundo Juntos vivemos este nosso mulaparte Partilhamos emoções, sorrisos e arte E eu sei que tu sabes o final Só depende de nós Juntos vivemos este nosso mulaparte Partilhamos emoções, sorrisos e arte Dizem que tu sabes o final Só depende de nós Mundo a parte 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 Juntos vivemos neste nosso mulaparte Fica comigo neste mulaparte Que me que me deixa só neste Mundo a parte Que me que deixo só neste Mundo a parte Mundo a parte Mundo a parte Mundo a parte Muito obrigado. E vocês são o nosso mundo à parte, sabe só? Queríamos partilhar com vocês mais uns momentos. Morangos com açúcar. Recordem um bocadinho, tá? Recordem um bocadinho, tá? Como faz? Acabou, tem centenos. Não vale a pena, mesmo que tu tentes. Não posso mais esperar que mudes. Tens-te quem não quer mudar. Acabou, tu não atinges. Estás no outro mundo, ou será que finges? Eu já falto tanto, eu sou luta. Não vale a pena esperar. Tanto tempo investido em ti, para agora acabar assim. Parabéns, é o que me faz. Não digas coisas boas ou coisas mais. Ou mesmo que vezes, algo que eu nunca fui. Parabéns, é o que me faz. Já não vou voltar atrás.